Pessoal, vamos falar sobre o Merge da Ethereum, que é uma operação que vai acontecer agora no dia 15 de setembro, daqui a poucas semanas, e que vai mudar muita coisa no ramo das criptomoedas, né? Porque a Ethereum, você lembra, NFT, outras criptomoedas, tudo é ligado a Ethereum, toda parte DeFi, então é uma mudança grande. Vamos entender o que vai acontecer nisso daí, se isso é bom, se isso é ruim, vamos entender, né? E essa notícia não foi sugerida por ninguém, isso surgiu, na verdade, de uma discussão lá no grupo do Discord dos patrocinadores do canal, mas eu achei interessante trazer pra cá, se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só você ir lá no nosso site ancap.su, htp 2.2 barras ancap.su, e sugerir a notícia lá, né? Eu agradeço de qualquer forma a todo mundo que sugere notícias por lá, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo também, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de entrar no assunto mesmo, deixa eu só dar uma chamada pra vocês, que eu fiz uma participação especial no canal Teoria Oculta, analisando a teoria da conspiração sobre o Bitcoin ter sido criado pela CIA, né? Pela Central Intelligence Agency da americana lá, né? Ou seja, sendo criado pelo governo americano. Existe essa teoria da conspiração, pra quem não sabe, esse canal Teoria Oculta é dos meus filhos, então eu fiz uma participação especial com a minha filha aqui, e a gente analisou essa teoria da conspiração, tá bem legal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem tiver interesse em ver essa teoria desvendada, né? Bom, voltando aqui pra questão do Ethereum, o que que acontece nesse caso aqui, né? O que que é essa grande mudança que vai acontecer? Primeiro, vamos ver, tecnicamente, o que que vai mudar no final das contas. E o que vai mudar é justamente a questão de mudar o algoritmo de validação do POW para o POS. Ao invés de você ter a mineração com o POW, você vai passar a ter a validação com o POS. Não vale a pena a gente entrar aqui nos detalhes sobre como é que funciona isso daqui, pra quem tiver interesse, tem um vídeo meu lá no Visão Libertária, em que eu esclareço a diferença entre POW e POS, mas basicamente a diferença, resumindo tudo, é o seguinte. POW gasta mais energia elétrica, mas garante segurança contra um eventual ataque do governo. POS gasta menos energia elétrica, mas permite que o governo tome conta da sua moeda se ele quiser. E aí tem gente que acha que uma coisa ou outra é melhor. Tem gente que acha que, por exemplo, que o governo pode destruir sua criptomoeda de qualquer forma, então pra que ficar tentando se proteger do governo? É melhor você ir pro POS, que você gasta menos energia elétrica, e daí é uma vantagem, né? E o governo não faz diferença porque ele pode controlar você de qualquer forma se ele quiser. Outras pessoas, como é o meu caso, vou deixar claro, eu acho que o POS é um lixo completo que não serve pra porcaria nenhuma, só o POW salva. Por que eu acho isso? Porque a única vantagem que uma criptomoeda tem é o fato dela ser resistente ao governo. O pessoal costuma fazer isso daqui, tem gente achando que esse merge vai ser o máximo. Nenhuma criptomoeda vai conseguir bater de frente depois dessa atualização. O Ethereum vai virar moeda imbatível. Por quê? Porque ele vai gastar pouca energia elétrica e vai ter um monte de coisa boa e não sei o que lá, e o governo vai gostar e vai botar estrelinha na testinha de cada desenvolvedor e coisa e tal. Só que o que eu falo pra vocês sempre é o seguinte, essas vantagens todas, ah, gasta pouca energia, ah, é mais rápido que o Bitcoin, ah, tem mais transações por segundo, ah, permite fazer sei lá o que, DeFi, smart contracts, tudo isso é lixo. Por quê? Porque tudo isso pode ser feito por uma criptomoeda do próprio governo. É o que eu falo pro pessoal aqui, durante muito tempo o pessoal fica comparando essas coisas com o Bitcoin, ah, não, a minha criptomoeda é muito mais rápida que o Bitcoin, a minha criptomoeda cobra menos taxa que o Bitcoin, a minha criptomoeda, não sei o que lá, tem a cara de um cachorrinho, então o Bitcoin não tem cara de cachorrinho, então a minha criptomoeda é melhor, não sei o que lá. Só que todas essas características o governo pode botar numa CBDC e pronto. Olha o Pix aí. O pessoal ficava falando aí, não que a minha criptomoeda transfere dinheiro sem cobrar taxa instantaneamente. E aí, pra que serve a sua criptomoeda agora? Qualquer um faz isso com o Pix. Você vai lá e bota, ah, minha criptomoeda tem uma cara de um cachorrinho bonitinho. Beleza, é só o governo botar uma cara de um cachorrinho no logo do Pix e pronto, ferrou a sua criptomoeda, ela não vale mais nada. É o que eu falo, todas as características técnicas que uma criptomoeda pode ter significam bolota no final das contas, porque o governo pode fazer ainda melhor de forma centralizada. A única característica que realmente vale a pena numa criptomoeda é a capacidade dela de ser independente de governo, de resistir a ataque de governo. E nesse sentido, se o Ethereum tá indo pro POS, tá destruindo todo o valor que ele tem. Essa é a minha visão. Eu acho que o Ethereum tá fazendo uma besteira nisso daí. O pessoal que trabalha com o Ethereum acha que vai ser uma maravilha, que não sei o que lá, porque vai ter investidores institucionais colocando dinheiro na moeda e coisa e tal. Ó, bolota. A única coisa que importa é a capacidade da criptomoeda de resistir ao governo. Se a criptomoeda virou uma coisa institucional, qual que é o valor da criptomoeda? No final das contas, ela não produz nada. O governo pode ir lá fazer uma CBDC 10 vezes melhor do que ela, muito mais rápida, muito mais barata, muito mais fácil, com contratos inteligentes, com o que quer que seja. E aí, vai valer o que a sua criptomoeda no final das contas, né? Essa é a minha opinião. Vocês já imaginavam, porque eu sou um maximalista Bitcoin, eu acho que todas as outras criptomoedas não valem nada, mas tem algumas coisas aqui que podem até acabar ajudando o Ethereum de fato nessa mudança. Vamos falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu falar pra vocês sobre o que vai acontecer. Porque de repente você tem Ethereum, você tem uma NFT, ou você tem alguma coisa baseada em Ethereum, algum DeFi, algum valor em uma dessas moedas de DeFi, e está preocupado com o que vai acontecer no Merge, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai ser no dia 15 de setembro, e a expectativa que eles estão fazendo, na verdade é no bloco, algum número grandão aqui, a expectativa que eles estão fazendo é justamente que eles vão agora, vão interromper a transação, não só com o Ethereum, como com tudo que depende do Ethereum, ou seja, todos os DeFi, todas as NFT, tudo isso vai ficar interrompido por alguns minutos. Quantos minutos, não se sabe. Imagina-se que vai ser rápido. Mas vai haver uma interrupção pra fazer esse Merge, e a coisa seguir a partida aí com o POS, né? Como eles estão dizendo aqui, a grande vantagem é a redução na energia elétrica, vai gastar 99,95% a menos de energia elétrica. E é aquilo que eu falo pra vocês. Isso vale bolota, porque a única vantagem das criptomoedas é ser resistente ao governo. Não interessa a energia elétrica que você gasta. Bom, mas o que vocês estão chamando de Merge? Porque, na verdade, essa nova cadeia POS da Ethereum já está funcionando. Ela está funcionando ao mesmo tempo que a cadeia, digamos, tradicional da Ethereum. O que vai acontecer é que, em algum momento, elas vão fazer um Merge e a cadeia vai passar a ser a nova cadeia. a cadeia antiga da Ethereum vai deixar de existir. Os nodos que não forem atualizados para a nova versão vão acabar não conseguindo mais rodar transações na rede e vão acabar deixando, sendo excluídos dessa rede, né? Então, isso é o que vai acontecer no final das contas. É por isso que chamo esse Merge, justamente porque, nesse momento, você vai passar a ter... A rede que é POS agora vai passar a tomar conta da Ethereum, né? E a Ethereum, como a gente conhece, vai deixar de existir. Ethereum POW vai deixar de existir e pronto. Isso que vai acontecer. Então, se você tem Ethereum, se você tem uma NFT e coisa e tal, se prepara. Dia 15, pode ser que tenha uma indisponibilidade. Não se espera mais do que isso. É lógico. Pode dar problema? Pode dar erro? Pode ficar mais tempo indisponível? Pode. Mas, no final, deve funcionar. Vai sair lá do outro lado a cadeia da Ethereum funcionando com o POS de qualquer forma, né? Aqui na Coinbase, eles falam que você já pode colocar Ethereum na cadeia nova para fazer o stacking, né? O que é o stacking? É justamente o POS, ao invés de você minerar com um minerador independente, você bota uma determinada quantidade de Ethereum tipo congelada, que você não pode mexer naquele Ethereum e aquilo ali te dá tipo um passe para você receber algum rendimento da validação dos blocos, né? E qual que é o problema disso? É justamente porque o governo, se quiser, ele compra todos os Ethereons ou uma quantidade grande de Ethereum ou bota uma arma na cabeça do Buterin e obriga ele a passar todos os Ethereons para o governo e daí o governo consegue controlar todas as transações da rede. Então, não tem como. O fato de você trazer isso para a energia elétrica, no caso do POW, garante que o controle é externo. Se você tiver uma forma de gerar energia elétrica, você consegue minerar Bitcoin mesmo que o governo tenha uma quantidade enorme de energia elétrica fazendo as coisas para ele lá, né? No caso do Ethereum, não. O governo pode controlar totalmente a coisa. Bom, mas enfim. O que vai acontecer é isso. Não vai mudar nada para o cliente final. Para quem só tem uma carteira com o Ethereum, não vai mudar nada. Para quem só tem um NFT, não vai mudar nada. Para quem só tem alguma aplicação em DeFi, também não deve mudar nada. Só essa interrupção no momento de fazer o Merge, né? Pois bem. Então, como eu disse, muita gente acha que isso vai melhorar o Ethereum. Eu acho que não. E tem muita gente que concorda comigo. Inclusive, tem algumas pessoas que usam o Ethereum hoje em dia e acham que essa mudança será para pior. Então, o que essas pessoas estão querendo fazer? Elas estão querendo continuar com o Ethereum. Então, lembra quando vai ter um Merge que vai passar tudo para a cadeia nova? O que elas pensaram em fazer essas pessoas? Não, a gente vai continuar usando o Ethereum antigo e não vamos migrar para esse Ethereum novo. Ah, e o pessoal lá que se dane, não interessa. Isso é uma coisa que eles podem fazer? Bom, em tese, podem. Só que qual que é o problema? O Vitalik Buterin, ele já imaginava isso e daí ele criou um parâmetro lá no Ethereum, que é o parâmetro do inverno do Ethereum, alguma coisa assim, um nome meio dramático desse, mas que dizia o quê? Que a partir do dia 15 de setembro as transações vão começar a espaçar cada vez mais de forma que quem ficar na rede atual do Ethereum vai acabar ficando congelado. O Ethereum não consegue fazer mais validação porque a partir do dia 15 ele vai começar a aumentar a distância entre os blocos até que você não vai conseguir mais fazer nenhuma transação no Ethereum. Então, é uma rede suicida, digamos assim, a partir do dia 15. A expectativa do pessoal do Ethereum é que eles vão fazer o Merge, mas isso vai valer só para os principais nodos. É lógico, como é uma moeda descentralizada, tem um monte de nodo rodando aí que ainda vai estar na versão antiga. E eles não querem simplesmente chutar esses nodos para fora, os nodos vão continuar funcionando. Só que cada vez mais eles vão ficar lentos em relação aos nodos principais da rede POS, de forma que até o final de 2023 eles teriam que migrar todos para a nova versão ou então acabariam congelados no inverno, Ethereum e coisa e tal. mas, ou seja, veja, o Merge acontece no dia 15, mas aí os nodos que tiverem ainda com versão antiga vão continuar operando até o final de 2023, mas cada vez mais lento e depois disso não vão conseguir mais operar. Só que, o que está acontecendo? Veja, todo o código da Ethereum é aberto, então o que o pessoal fez? Eles criaram a Ethereum POW. Está aqui, é um outro repositório, já tem um outro símbolo, é uma outra criptomoeda teoricamente, mas tem uma característica que é a seguinte, ela vai ser a mesma coisa que a Ethereum normal tirando apenas exclusivamente a questão do inverno Ethereum lá que o Vitalik colocou, ou seja, não vai ter mais esse congelamento. Então ela vai poder funcionar de forma indefinida por quanto tempo for, né? E aí, é a grande coisa que vai acontecer, o que vai acontecer na Ethereum, no final das contas, vai ser um hard fork. É igual aconteceu com o Bitcoin em 2017. Em 2017, o Bitcoin tinha uma turma que queria aumentar o tamanho do bloco, a outra queria manter o tamanho do bloco e incluir o Segwitch. E daí, no final das contas, venceu o pessoal que manteve o tamanho do bloco, e houve o fork, criou-se o Bitcoin Cash, e o Bitcoin continuou, foi a parte que incluiu o Segwitch, a outra parte aumentou o tamanho do bloco. e aí começaram a viver as duas moedas, em parte, e a coisa acabou caminhando para o sentido de que o Bitcoin tradicional com o Segwitch teve muito mais aceitação. No final das contas, o Bitcoin Cash funciona, é uma moeda, está aí, tem uma boa, um bom rendimento e coisa e tal, mas não chega perto do Bitcoin, digamos, tradicional. Isso acontece com outras criptomoedas também, elas se dividem, todo mundo que tem aquela criptomoeda original, ela ganha uma criptomoeda em cada rede. Então, por exemplo, havendo essa separação aqui da Ethereum POW, o que vai acontecer? Todo mundo que tem Ethereum normal vai ganhar a mesma quantidade de Ethereum POW. E aí, a grande questão é qual que o pessoal vai preferir guardar e qual que eles vão querer se desfazer para fazer dinheiro. Vai se decidir, então, o que é melhor em cada caso, né? Vai se criar esse mercado aí. E só com o tempo que a gente vai descobrir qual das duas que vai vencer e qual que vai cair. Eu, sinceramente, eu acho, mas não tenho certeza. Como é que eu digo, cara? Eu sou maximalista Bitcoin, eu só me importo com Bitcoin. Mas no caso, olhando aqui, eu torço muito para que a Ethereum POW acabe prevalecendo e essa bagunça toda que o Vitalik Buterin está fazendo de mover para o POS acabe morrendo. E vai ser muito engraçado se isso acontecer, porque vai acontecer uma outra coisa interessante. O Ethereum atual, ele é muito ligado ao Vitalik Buterin. Isso é uma coisa ruim. O Vitalik Buterin é um gênio, um cara muito inteligente que criou o Ethereum lá atrás e coisa e tal. Só que ele acaba mandando na moeda. Ele liga para o pessoal e não para de fazer transação aí porque deu um problema e coisa e tal. E o pessoal obedece. Isso é ruim para a moeda. Isso centraliza a moeda. Então, olha a beleza. O Ethereum POW vai ser mais descentralizado porque não tem Vitalik Buterin lá. É o pessoal que faz a mineração do Ethereum que está se organizando para fazer o Ethereum POW. Eu, na boa, acho que o Ethereum POW tem mais chance de crescer no futuro do que o Ethereum POS. Vamos ver. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.